Música Jovem Sira e Tempo em Loro tem que preparar a escola onde a metem em construção do Estado. Jovem Resistência Sira Atolia Hirakne e a programa Grande Entrevista e a ZMN Bebora Dili. A gente usa a democracia é a paz. A gente usa a paz. A gente usa a Zira. Então, a gente vai se lembrar. Se a escola, a gente vai aprender a escola. A gente vai preparar a escola, aprender. A gente vai aprender a escola, a gente vai aprender a escola. A gente vai aprender a escola. Então ele tem um agrimento. Ele tem uma ajuda. Ele tem problema, isso é problemático. Agora ele tem um mundo que não precisa. 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 Então ele tem uma coisa queia. Então ele tem que ir para a casa. Então, os jovens mudaram os paradigmas, como Barutem, Tobaloroaz, para ir à escola, nós temos que ir para o Osan, para ir para a escola. Então, isso não é um perjudicador para os jovens. Então, se a gente tem uma batida, se a gente tem uma batida, se a gente tem uma batida, uma batida, uma batida, então, a gente tem uma batida. E depois, se a gente tem uma batida, quando eu falo, mas tem uma batida, mas tem uma batida, mas tem uma batida, mas tem uma batida democrática. Nós temos que ir para a presidência. Além disso, a Juventude Resistência é considerada jovens em lorando que utiliza de direcção de tempo, em seu tempo. A sentimento jovens é que não é para o União Nacional, mas não é. Ela é mais miss. É muito mais miss. Tudo e tudo para o mundo. Tem um plástico e o que comem aí dá. A unidade de jovens é o MIS. MIS, para serem homens, oportunidades de ser o Retom, ela utiliza de direito. Por exemplo, quando o Sira se dá o Retom serviço, é uma influência de Sira. Influência de Sira, cometa o remoto que foi a fato que o jovem Mas o jovem resistência, John Schoque considera que o jovem ser feito um instrumento político e também o conhecimento deles. Essa é a sábadoologia básica, através do nosso serviço, e onde é que tudo ele é confuso de línguas. Agora, pode ser feito pela região. Aqui, estou conseguindo o serviço de ensino comunidade. Estávamos estudando seus amigos em escola. Sim, é feito o serviço de cantor da região, é feito o serviço de serviço de gente. E é feito o serviço de sábado, é feito o serviço, foi criado em sucesso. Eu te compro a ajudar o sistema educativo, eu me emprego. A minha irmã agora já foi a escola de pilotos, não era Armando. Az escola de pilotos não era nem ninguém, mas é o avião. E ela fica no risco da escola, mas ela fica no foco para ajudar isso. Depois, vai mais. A sua meta em paz, estabilidade, O dia sobre eleição presidencial região Rua, Rua Nulúres e Rua jovem resistência, o suba jovem serão em loram tem que chamar de fato em paz, estabilidade, no tranquilidade e nação Timor-Leste. Equipa Cobertura, ZMN.